gente aqui do Café com Política, mas ele gravou um comentário sobre o trem Intercidades e a gente acompanha agora. Muito bom dia Guilherme, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas, você sabe que é uma sexta-feira que tem uma galera aí do Republicanos que está comemorando, né Carol? Está comemorando aí o prefeito de Campinas, o Dário Saad, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que estiveram ontem ali juntos na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, no arremate do leilão envolvendo justamente a concessão para a construção do trem Intercidades, que vai ligar aí a cidade de São Paulo até a cidade de Campinas, passando por outras, a obra vai ser feita em diferentes etapas, tem uma previsão de entrega aí para 2031 e quem acabou arrematando o leilão foi o Comporte, que é o operador do sistema metroviário da região metropolitana de Belo Horizonte, a companhia participou do leilão em consórcio, ou seja, em parceria com a CRRC, que é de Hong Kong, da China, e que é a maior fornecedora de equipamento ferroviário do mundo hoje, não é novidade para ninguém que os chineses têm investido cada vez mais em infraestrutura, expandido seus negócios para muito além do Oriente, com várias parcerias em diversos lugares do mundo e na América Latina e no Brasil não é diferente, inclusive quando o Lula viajou recentemente para lá, foi um dos assuntos também tratados, as possíveis parcerias a médio e longo prazo com empresas chinesas. Mas o fato concreto não tem a ver com o Lula, não tem a ver com nada disso, tem a ver com toda essa mobilização, essa movimentação, havia muitas dúvidas ali, principalmente a respeito de que empresas disputaria, quem teria justamente toda essa capacidade de financiamento, que nós estamos falando de uma obra bilionária, para poder de fato entrar nessa disputa e esse consórcio foi o único que apresentou a proposta, deu um desconto ínfimo ali diante daquilo que era previsto das contrasprestações, previstas aí com um valor máximo de 8 bilhões de reais, o par do governo do estado de São Paulo, obviamente nenhuma empresa privada vai fazer essa obra sozinha, nem faria de modo algum, o governo acaba tendo que entrar ali como parceiro financiador e depois obviamente a empresa explora e tenta obter os seus lucros por meio da venda de passagens, publicidades, enfim, e outras atividades ali que tenham a ver justamente com o transporte em si. Agora, tem um ponto que é importante disso tudo, Carol, e a reverberação política, o Dário Saad já correu, por exemplo, para as redes sociais dele logo ali no momento do leilão para poder aparecer ao lado do Tarcísio, por sinal foi a primeira pessoa que abraçou ali o Tarcísio de Freitas, que antes disso havia rasgado elogios para Dário, o Dário já havia rasgado elogios para Tarcísio, é ano eleitoral, ninguém dá ponto sem nós, faz parte também, óbvio, ainda mais diante de um anúncio de investimento como esse, mas o que chamou bastante atenção foram aquelas marteladas efusivas por parte do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lembrando um episódio que o ouvinte aí que tem boa memória vai se recordar também em 2023, março de 2023, também não me fale a memória, quando da concessão do trecho do rodoanel, ele foi lá na B3, deu aquelas marteladas e aí acabou voando o martelo ali, derrubando, enfim, tudo que estava junto ali no balcão de negociação. Ontem também foi a mesma coisa, ele deu umas quatro marteladas efusivas ali, logo depois rasgou um sorriso para Dário Saad, abraçou, disse que sem ele não era possível também fazer nada disso, que é mais investimento e o mais interessante é um chamando de meu prefeito, outro de meu, governador e a campanha está na rua, né Carol? Na verdade é essa, a campanha está na rua, a galera está fazendo política, faz parte do jogo também, mas é claro, chama bastante a atenção, até porque trata-se de uma obra que vem sendo debatida há muito tempo, é uma obra importante, comentamos aqui ontem, inclusive nesse espaço do café com política, agora resta saber se ela será funcional de fato, há um risco ali, sobretudo em relação à demanda, por conta de valores, por conta do modal em si, enfim, dele poder estar interligado com outras formas as pessoas poderem se deslocar quando acabam chegando nos seus destinos, então acho que tem bastante questões ainda que precisam ser resolvidas a médio e longo prazo, a obra como eu disse tem prazo para ser entregue em 2031, vamos ver se de fato vai cumprir com aquilo que promete. O investimento é alto, a gente precisa ficar de olho também, porque se tem dinheiro público, a gente tem que redobrar ainda mais a atenção como um todo e diga-se de passagem, representantes do grupo já haviam feito as reuniões anteriormente com o governador Tarcísio de Freitas, fizeram ano passado, fizeram nesse ano também antes da ocorrência do leilão, vamos ver, a gente quer que as coisas funcionem, obviamente, que a população possa ser beneficiada de algum modo, mas a atenção, a gente tem que estar sempre com ela ali concentrada, tá certo? Eu vou ficando por aqui, segundo ano a gente volta com mais uma dose de café, mais uma dose de política, mas a verdade é essa, Carol, a galera quis sair bem na foto, o Dário tá com a campanha na rua mais forte do que nunca e alguém tem dúvida de que um dos principais componentes, elementos da sua campanha eleitoral vai ser falar do investimento bilionário? Quem viver, verá. Vamos lá, Carol, grande abraço pra vocês, até. Quem viver, verá e ouvirá aqui na CBN Café com Políticos comentários de acordo com os acontecimentos aí com o Bruno Silva, né, Pierangelo? O que me chamou atenção, que o Bruno até comentou, que tá repercutindo bastante, é essa questão das marteladas do governador, né? Foi com bastante energia. Foi, eu acho que ele tentou quebrar o martelo de novo, né? Será? Ele desistiu na quarta martelada. Quem já não gosta muito dele aproveita pra criticar, a outra vez também foi assim, teve até análise, né, do que estaria por trás dessa raiva toda da martelada, enfim. Ou desse teatro. É, enfim, tem tudo isso aí, repercute pro bem ou pro mal, repercute essa atitude, mas o fato é que agora ele parece estar mais alinhado com o Dário Sádico, porque na eleição pro governo do Estado, o Dário não foi tão presente assim na campanha do Tarciso, pelo menos no primeiro turno, havia até, eles são do mesmo partido, dos republicanos, havia até quem falasse que o Dário teria preferência pelo Rodrigo Garcia, que era o governador e tentava reeleição, fez um vídeo ali no segundo turno, falou, agora não, falou, estou com o Tarciso agora na eleição e tal, agora parece que eles estão se aproximando, estão mais alinhados, né? É o que o Bruno sempre diz aqui, nada é aleatório na política, tudo é muito pensado, se foi teatro, se foi energia demasiada, o fato é que o prefeito Dário Sádico na rede social com humor, hoje brincou aí, chamando ele de calabreso, calma calabreso, calma calabreso, e a gente dá risada, mas tem eleitor que não gosta dessa linha de humor aí do prefeito. É, é mais atual, mas precisa aproximar o público mais jovem das redes sociais. No caso das redes sociais, funciona, né? O pessoal dá risada, convém. Porque esse bordão do calabreso é do humorista, né? Ator de pegadinha do Toninho Tornado, e repercutiu também no Big Brother, com uma fala do participante Davi ali, aí o Dário usou isso aí no vídeo pra brincar com a raiva do Tarciso batendo o martelo. E a reação do Dário nas imagens é engraçada, ele assusta realmente, ele não acha que o Tarciso ia ter tanta força, assim, tanta energia pra bater o martelo. Mas o Bruno trouxe aí então, né? O vencedor do leilão é o consórcio que administra o metrô de Belo Horizonte, além disso também é a parceria com uma empresa de Hong Kong, né? Mas também é ligada a Gol Linhas Aéreas aqui no Brasil, que trouxe uma certa preocupação pra algumas pessoas, porque a Gol tá pedindo recuperação judicial nos Estados Unidos, tá com uma situação delicada, e isso até botou um ponto em interrogação na cabeça de algumas pessoas, né? Aí tem também um outro fato, só teve uma única empresa, um único consórcio interessado nesse leilão. Se dá algum problema, não tem um segundo colocado pra você chamar, e aí como é que fica, né? Vai ter que fazer outro leilão. São questionamentos. Isso aí são coisas que a gente vai... E aí E aí